Minha sede agora, tem outros desejos em mente, mas tem a bifurcação da mão, que é um projeto, isso aí ninguém fez ainda no mundo né, que eu quero bifurcar o meio da mão, eu quero abrir o meio da mão, eu quero abrir o meio da mão, olha lá na câmera dá pra ver, eu removi um dedo né, e agora quero abrir aqui no meio, pra mão abrir mais, a ideia é um projeto paralelo, vamos dizer assim, que seria o projeto la garra né, transformar esse braço como se fosse algo enfurtado né, ficasse uma mão humana e uma garra, tá, que eu uso sempre umas unhas compridas, vou colocar uns implantes na mão né, e aqui ela vai ficar com mais cara de garra, porque ela tem esse espaço, e quando eu dividir aqui ela vai ficar mais aberta né. E cara, ser tatuado, como que chama essa que cobre toda a pele? Blackout, brutal né, que é o raviscadão assim né. Mas isso também você não fez de uma vez né, demora muito tempo né, muito tempo. E assim, quase tudo fui eu né. Você mesmo? Eu mesmo, só agora tá começando a parte de trás da coxa, as costas e a bunda que falta. Eu mesmo, só agora tá começando a parte de trás da coxa, as costas e 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 as